Olá, falando de turismo. Segundo dados do IPES, o Ceará registrou um aumento de 36,7% em relação a 2021 no setor de turismo. Os dados são superiores ao desempenho nacional, que atingiu quase 30%. Segundo a secretária estadual de turismo, Irvana Albuquerque, o desejo do governo do estado é implementar a política pública da bandeira azul, que obteve resultados positivos na praia do Cumbuco. O principal intuito é proporcionar uma melhor experiência para o turista e também a preservação do meio ambiente. No último final de semana, um grupo denominado como Organização Popular de Jaguaruana invadiu uma fazenda no município. O movimento é vinculado ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. A polícia foi acionada, compareceu ao local, mas não houve conflito com os invasores, que até o fechamento desse boletim ainda permaneciam no local. O Movimento Sem Terra possui vários assentamentos na região do Vale do Jaguaribe, principalmente no município de Russas. Nesta quarta-feira, um filhote de peixe-boi foi encontrado na Praia da Caponga, em Cascavel. O resgate foi feito por pescadores, que cuidaram do mamífero e acionaram a ONG Aquasis para buscar o animal. Mas depois do acontecido, ele foi encaminhado para um centro de reabilitação em Calcaia, onde passará por exames médicos e passará também por um processo de readaptação. Logo em seguida, será devolvido para seu habitat natural e seguirá sendo monitorado. O município de Alcântara registrou tremores de terra por três dias seguidos. O mais recente aconteceu na manhã desta quarta-feira e foi sentido até em municípios vizinhos, como o Sobral. Os tremores foram desencadeados por uma falha geológica, que começa no Piauí e segue até o Ceará. Apesar do susto, nenhum dano material foi identificado nas cidades. Essas e outras notícias você confere no nosso portal amoticiodoceará.com.br. A gente se vê. Até mais! Legenda Adriana Zanotto